Toda mulher gosta de putaria, de putaria, de putaria Se ela não faz, ela imagina, se ela imagina Se ela imagina, eu por baixo, tu por cima Tô sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tu por cima Tô sentando na minha pica O nome dele é fácil, tá? R.F.P Chama a novinha do baile de canto Pra acostar em goma e dar a mamada Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba Tu coloca na via de quadro, pega no cabelo e dá sons tapa Belo e dá sons tapa Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba Toda mulher gosta de putaria, de putaria, de putaria Se ela não faz, ela imagina, se ela imagina Eu por baixo, tu por cima Tô sentando na minha pica É o Rick TDA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Só nerd O nome dele é fácil O nome dele é fácil, tá? Tô sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria, de putaria, de putaria Se ela não faz, ela imagina, se ela imagina, se ela imagina Eu por baixo, tu por cima, tô sentando na minha pica Pelo e dá sons tapa Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba Toda mulher gosta de putaria, de putaria, de putaria Se ela não faz, ela imagina, se ela imagina, se ela imagina Eu por baixo, tu por cima, tô sentando na minha pica O nome dele é fácil A-R-F-T A-R-F-T